Continuam sendo procurados pela polícia os suspeitos de ter atirado em um rapaz de 18 anos. A tentativa de homicídio foi registrada no bairro Santa Terezinha, em Governador Valadares. De acordo com as informações, a vítima estava junto com um adolescente de 17 anos quando foram surpreendidos por três pessoas em um carro. O trio disparou contra a vítima e fugiu. Os militares foram até o hospital municipal para fazer aquela chamada coleta de informações sobre o crime. Mas a vítima estava na sala de emergência e, de acordo com a equipe médica, o rapaz foi baleado várias vezes no tórax, no rosto e também na perna. E a gente não tem, por enquanto, tacou um homicídio tentado, né? Chamado também vulgarmente de tentativa de homicídio, mas tecnicamente, parabéns à equipe que escreveu aí o nome correto, é homicídio tentado. É um homicídio, só que ele não se consumou. E a gente não tem informação de como é que está o boletim médico, né? O que é feito, isso é reservado à família, né? Por enquanto, consta como um homicídio aí, um homicídio na forma tentada, né? É violência para todo lado, em Valadares, né? Olha lá, de dia! De dia! Não, e pela imagem, parece que é de dia, não, parece que é de manhã, né? É, olha lá!